Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha coleção de batons. Eu tenho 62 batons ao todo, entre eles eu tenho tanto batons nacionais quanto importados. Mas antes de começar, se você é novo aqui no canal, corre e se inscreve, clicando nesse botão aqui embaixo escrito inscrever-se. Porque aí toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Bom, vou começar mostrando pra vocês os dois batons líquidos que eu tenho da marca Lime Crime, que são os meus favoritos da vida. O primeiro que eu tenho é o Utopia, que é esse batom lindo aqui, gente, essa cor fica perfeita nos lábios. O próximo que eu tenho é o Pink Velvet, que é esse aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês os dois batons líquidos que eu tenho da Kat Von D. O primeiro que eu tenho é o Backstage Bambi, que é esse rosa aqui super Barbie, ele fica muito lindo. O segundo que eu tenho é o Bauhal Five, que é esse magenta perfeito, gente, eu amo esse batom. Agora eu vou mostrar pra vocês o batom que eu tenho da Too Faced, que é o Melted. O meu é na cor Violet e esse batom fica lindo, gente, ele lilás, sabe? Ele é muito, muito perfeitinho. O próximo batom que eu vou mostrar pra vocês aqui agora é o Creme Sequel da Revlon, que é esse aqui. Gente, a embalagem dele é linda e ele é um batom super hidratante, sabe? A cor dele é essa aqui e eu amo, amo, amo esse batom aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês os meus batons da MAC. Eu tenho 23 batons da marca, então vocês vão me enjoar de assistir aqui no vídeo. Então vamos lá. O primeiro que eu vou mostrar é o Isnob, ele é satin e ele é esse rosinha super lindo aqui. O próximo que eu vou mostrar pra vocês é o Kenty Nham Nham. Ele é mate e ele é esse rosa perfeito, gente. Ele é meu batom rosa favorito, sabe? Ele é muito, muito lindo. Agora eu vou mostrar pra vocês o batom Honey Love. Ele tem acabamento mate e ele é esse nude super lindo aqui. Esse aqui que eu vou mostrar pra vocês agora é o Pink Blade, que é esse rosinha lindo, gente. Ele tem acabamento mate, ele fica super sutil. Eu amo usar esse batom pro dia a dia. O próximo que eu vou mostrar pra vocês é o batom assim, que é o rei dos batons vermelhos. É o Ruby Woo, que é esse aqui. Ele tem acabamento mate, gente. Ele fica muito, muito seco. Esse batom é perfeito. Eu amo, amo, amo o Ruby Woo. O próximo que eu vou mostrar pra vocês agora é o Pink Nouveau, que é esse rosa super lindo aqui. Ele tem acabamento satin, gente. Ele fica lindo, lindo demais. Eu amo esse batom aqui. O próximo que eu vou mostrar pra vocês é o Fufuxa. Ele tem acabamento Amplified. É esse rosa aqui super lindo. Esse aqui que eu vou mostrar pra vocês agora se chama Plisme. Ele tem acabamento mate e ele fica lindo, gente. Eu amo usar esse batom aqui pro dia a dia também, sabe? Pra ir pra faculdade. Eu amo, amo esse batom aqui. O próximo que eu vou mostrar pra vocês é o Pink Pigeon. Ele tem acabamento mate. É essa cor super linda aqui, gente. Eu amo batom rosa. Então vocês vão ver muitos batons dessa cor aqui na minha coleção. Eu amo esse batom aqui. Esse aqui é o Captive. Ele tem acabamento satin e é uma cor super diferente. Ele fica lindo nos lábios. Eu amo, amo esse batom. Esse aqui é o Rebel. Ele tem acabamento satin. Ele é um tom de uva super perfeito, sabe? Ele fica lindo pra usar à noite. Se tiver no inverno, então, gente, fica perfeito esse batom. Esse aqui é o Taupe. Ele tem acabamento mate e é esse marrom super lindão aqui. Esse aqui que eu vou mostrar agora é o Up The Amp. Ele tem acabamento Amplified e é esse roxinho super lindo aqui, gente. Esse que eu vou mostrar pra vocês aqui agora se chama Flat Out Fabulous, que é esse magenta lindo aqui. Ele é retromate e ele fica perfeito. O próximo que eu vou mostrar pra vocês se chama Saint Germain. Ele tem acabamento Amplified e é esse rosa super bonitinho aqui. Esse aqui que eu vou mostrar agora se chama Girl About Town. Ele é Amplified e fica lindo, gente. Olha a cor desse rosa. Eu amo esse batom aqui. Na verdade, eu amo todos os meus batons da MAC, gente. O próximo é o Pink Pearl Pop. Ele tem acabamento Creme Sheen e ele fica super clarinho nos lábios. Eu amo esse batom aqui também. Esse aqui que eu vou mostrar pra vocês agora se chama Creme The Nude. Ele é Creme Sheen e ele é essa cor aqui, gente. Esse aqui se chama Dark Side. Ele é Amplified e ele fica lindo, gente. Ele é esse vinho aqui. Ele parece muito com o Diva, só que o Diva tem acabamento mate e esse aqui não. Esse daqui é Amplified. Esse aqui que eu vou mostrar pra vocês agora é o Plink. Ele tem acabamento lustre e é esse rosa super lindinho aqui. Esse aqui é o Impassioned. Ele é Amplified e ele fica super lindo nos lábios. O próximo que eu vou mostrar aqui agora é o Shutterbox. Ele é Amplified também e ele fica muito lindo, gente. Ele é um rosa com um fundo meio coral, sabe? Ele é muito, muito bonitinho. E o último batom que eu tenho pra mostrar pra vocês da MAC é o Diva, que é esse lindão aqui, gente. Ele tem acabamento mate e ele fica perfeito. Agora eu vou mostrar pra vocês os batons líquidos que eu tenho da Dylos. E o primeiro que eu vou mostrar pra vocês se chama Saia de Tully, que é esse roxo aqui super bonito. O próximo que eu vou mostrar é o Bailarina, que é esse rosa aqui. Gente, ele fica muito lindo nos lábios. Esse aqui é o Coquialto. Ele é um tom de coral, sabe? Super bonitinho. Esse aqui se chama Meia Ponta. Ele é muito bonitinho também, gente. Esse aqui é o Laço de Fita, que é um rosa clarinho. Super fofo. Esse aqui se chama Tiara de Seda. Ele é um magenta super incrível. Esse aqui é o Sissone. Ele é um nude super bonitinho, gente. Esse aqui se chama Plié, olha só. Esse aqui é o Colan Marsala, que tá super em alta agora. Essa cor é muito, muito linda. E o último que eu tenho da Dylos é o Fru Fru, que é super famoso. Agora eu vou mostrar pra vocês os batons líquidos que eu tenho da Dot, da coleção da Ludmilla. O primeiro se chama É Hoje. É esse vermelho aqui com fundo laranja, sabe? Gente, ele é muito, muito lindo. Esse aqui se chama Quero Mais. Esse batom fica perfeito, gente. Sério, pra sair à noite ele fica lindo. Esse aqui se chama Sem Querer, que é esse rostinho super bonito aqui. O próximo que eu tenho se chama Fala de Mim. Ele é um nude perfeito, gente. Esse aqui se chama Bond da Lud. Eu amo esse batom, é o que eu mais uso, gente. Ele não sai da minha necessaire. E o último que eu tenho da Dot se chama Certin, que é esse rostinho super lindinho aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês os dois batons que eu tenho da Maybelline. O primeiro que eu tenho é o Hello Pink, que é esse rosa lindão aqui, gente. Olha só, eu amo o tom desse batom. E o segundo que eu tenho dessa marca se chama Electric Pink, que é esse rosa aqui. Gente, ele é muito, muito lindo. Eu amo esse batom aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês os batons que eu tenho do Boticário, da linha Intense. Então vamos lá. O primeiro que eu tenho é esse batom líquido aqui, que é a cor número 5, que é esse lilás aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês os outros batons. Então, eu tenho a cor 343, que é esse coral super bonitinho aqui. Eu amo esse batom, gente. Pro verão ele fica perfeito. O segundo que eu tenho é a cor de número 26. Esse batom já tá bem antigo, mas eu ainda guardo ele aqui na minha coleção. O próximo que eu tenho é o número 230, que é esse rosa super bonitinho aqui, gente. E o próximo é o número 232, que também é um rosa, é esse aqui. Ele lembra muito o Pink Nouveau da MAC, sabe? Então eu amo esse batom aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês dois batons que eu tenho da Vult. Eles já são bem antigos, sabe? Eu tenho há muito tempo. Que são a cor número 27, que é esse aqui. Ele é muito bonitinho, gente. E o outro que eu tenho é o número 31, que é esse roxinho aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês o batom que eu tenho da M.O.A. Que se chama Shade 13. É esse vermelho aqui. Ele já tá bem antigo. Eu comprei ele quando eu fui a Londres. Mas ele é muito, muito lindo, gente. Eu amo esse batom. O próximo que eu vou mostrar também é um batom vermelho. O primeiro, ele se chama Red. É o Lip Cryon da Oceane Femme, que é esse aqui. Ele fica muito bonito também. Eu gosto muito de usar ele pra contornar os lábios, sabe? Eu gosto muito. E os quatro últimos batons que eu vou mostrar pra vocês são da marca Ark Makeup. O primeiro é o número 336, que é esse aqui. Olha só, gente. O segundo que eu tenho é o número 328, que é esse rosinha aqui, super clarinho. O próximo que eu tenho é o número 329, que é esse lilás super lindinho aqui. E o próximo é o número 325, que é esse rosa super lindão aqui, gente. Esse aqui que eu vou mostrar pra vocês agora é o meu gloss da Rimmel London. Eu amo esse gloss aqui, gente. O número dele é o 500. E ele fica lindo, porque ele fica bem fiel a essa cor, sabe? Ele não fica clarinho. Então eu amo demais. E esse último que eu vou mostrar pra vocês agora não é um batom, é um lip balm que tá aqui na minha coleção da EOS. Ele é muito, muito cheiroso, gente. Eu amo esse lip balm. E ele é muito hidratante, sabe? E essa foi minha coleção de batons. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem no gostei pra mim. Um super beijo. E até a próxima. E aí